Dono da SAF do Botafogo, John Textor admitiu em entrevista ao portal The Athletic que está interessado em adquirir o Everton da Inglaterra. Nesta sexta-feira, o empresário norte-americano anunciou que está vendendo sua fatia de 45% do Crystal Palace. O Everton vive um imbrógrio no momento. O empresário iraniano Fahad Moshiri é dono de 94% das ações do clube e há um processo de venda para a 777 Partners, que comprou o Vasco. As negociações, no entanto, ainda não foram concluídas. Sim, teve conversa sobre a compra do Everton. Perguntei se existe uma maneira de resolver essa confusão. Não quero entrar em uma situação em que não seja bem-vindo. Estou observando a situação, mas a 777 ainda tem contrato. Tem o cara que comanda a Moshiri, que ainda está dando as ordens. Talvez estejamos em uma posição para resolver muitos problemas, mas estamos apenas observando porque há outras pessoas que têm parte no clube. É bastante confuso e algumas coisas precisam estar mais claras. De acordo com o The Athletic Moshiri, confirmou que recebeu propostas alternativas a 777. A compra do Everton por John Textor só poderia ser feita após a venda do Crystal Palace, já que não é permitido que um grupo tenha o controle sobre dois clubes da mesma divisão. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.